E galera, quase sem pulmão, subindo porque eu sou uma sedentária nata. Chegamos ao Museu do Forte, vou mostrar pra vocês. Museu Forte Defensor Perpétuo. A gente subiu um morrinho, que eu deixei meu pulmão lá embaixo. E agora, vamos conhecer. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Darlan. E eu sou a Camila. Não temos mais residência fixa. E essa Kombi é a nossa casa. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva pra acompanhar essa aventura desbravando o Brasil numa Kombi Home. E começando aqui, a gente já consegue estar com essa vista. Em torno das árvores, a gente consegue ver já a praia e tudo mais. E agora, vamos ver aonde que é... Vamos conhecer o Forte, né? O que é o Forte? Pra mim, Forte, eu lembro do Forte Atacadista, né? Que não tem nada a ver com esse Forte que nós estamos indo conhecer. Mas aqui... O Gui explicou, né amor? Sobre esse Forte aqui... Era usado pra defesa contra os piratas. Isso mesmo. Pensa, tinha piratas aqui. Ah, e Paraty é uma cidade linda. Histórica. Que vocês já viram no vídeo anterior que a gente fez o passeio guiado. Que foi assim, maravilhoso. Nós podíamos... Nós podíamos ter andado até na Paraty. Não ia saber nada de como essa cidade é histórica. De tudo que aconteceu. Da divisão na igreja que tinha entre homens e mulheres. Caminho do Ouro. Aonde morava... Ali é onde ainda moram os... Os... Os parentes, né? Do príncipe. E definitivamente, galera... Eu preciso começar a me exercitar mais. Porque a gente começa a subir um morrinho e eu começo... Nossa, eu sou muito sedentária. Preguiçosa, na verdade, né? Tem nem vergonha de estar falando isso, né? Mas está tudo certo, né? Tem que mostrar a realidade, né? E que a gente sofre... Para vir mostrar para vocês essas coisas maravilhosas aqui. Então, faça amor. Deixe seu like. Curta. Comenta com seus amigos, né? E é justa o que você está achando de Paraty também. E não esquece de se inscrever se não é inscrito. É isso aí, se não é inscrito. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E já estamos quase chegando no Museu do Forte. O bom é que aqui tem uns bambus, então... Está bem gostoso de caminhar. Mas o meu ar ainda não voltou. Olha só o que eles jogavam para os piratas. E este aqui é o museu, galera. E a parte do museu ali dentro não pode filmar. Como a maioria dos museus daqui do Brasil, né? Não podem ser filmados. Mas agora vamos mostrar a parte de fora para vocês. Então... Mas também ali dentro não tem muita coisa. Então não perderam nada, tá? E aqui, galera, estava rolando uma visitação de uma escola. Pelo que eu dei para entender, é uma gincana. Então eles tinham que prestar muita atenção. A pessoa estava vestida de pirata, contando alguma história. Mas eles tinham que prestar atenção porque isso ia cair depois na gincana deles. Então, assim, foi uma forma muito deslegal. Mas a gente não quis se entrometer ali na gincana deles, né? Porque nós entramos bem enxeridos ali, né? Então, para não se tornar desconfortável, a gente ficou de cantinho. Só vento. Agora, tem uma descidinha aqui. E tem essa vista aqui do forte. Você está sendo filmado, Darlon. Ah, eu acho que eu não quero descer mais. Você quer pegar para filmar? Estou com medo de resbalar lá. Fica comigo aí. Vamos mostrar para vocês o máximo que eu conseguir. Então, como eu gosto de me aventurar, quando eu sinto segurança... Aqui tem apenas pedra, galera. Pedra. Como ela está seca... Eu vou lá embaixo mostrar para vocês. Vamos lá filmar a galera desse canal. A Camila ficou lá, 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 a Camila ficou. E agora a gente foi para cá. Olha a galera curtindo ali, pegando uma praia e pá. Olha que top. Olha lá, gente. É muito legal a água daqui. Incrível. Vamos lá filmar. Cara, muito bom. É direto na água. Aí sim. Diferença é essa praia. Aqui nós vemos Paraty. Mais ao lado. Com essa água azul. Puxado para um verde. Magnífica. Uau. Gente, muito top. Muito top. E agora a gente vai chegando, chegando, chegando. Lá tem uma praia. Praia lá. Uau. Só que vai dar uma onda para a gente botar a mão na água. Ostras tem ali onde elas são cortantes. Elas cortam. Cortam pra caramba. É aquilo branco que vocês estão vendo aqui, ó. E ela corta muito o pé, entendeu? Então. Ah, botei a mão na água salgada. Aê. Então. Vamos subir. A galera. Tomando voo de sol. Curtindo. Bora subir. Que a Camila está lá. Lá em cima. E. Bora pra cima. E é isso aí, galera. Então. Esse aqui foi o forte. De Paraty. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui então a gente mostrou onde. Onde eles. Eles se protegiam, né? Quando eles lançavam. E. É isso aí. O forte é porque é super alto, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. E. Até o próximo vídeo. Tchau.